Priscila, vamos falar um pouquinho do mercado livre, soltou o resultado nessa semana, mas que dobrando a receita líquida, superando a expectativa a 1,7 bilhão de dólares. Resultado mostra aí uma expansão da empresa, né? Queria saber sua avaliação sobre esse resultado, como que você vê os números do mercado livre nesse contexto dos resultados divulgados aí essa semana. Tá ótimo. Acho que existe uma grande expectativa em relação a uma potencial desaceleração das compras no e-commerce depois da reabertura da economia, né? Lembrando que a gente está falando do resultado do segundo trimestre, né? E é o que a gente chama no mercado de hard comps, né? Que é uma base de comparação muito alta. Lembrando que no segundo trimestre do ano passado, a gente foi o auge do lockdown em 2020. Então, as pessoas estavam em casa e consumiram. Foi a grande aceleração da compra no e-commerce, foi o segundo trimestre do ano passado. Então, existiu um grande receio do mercado que com o andamento da vacinação no Brasil e a reabertura da economia e do varejo físico, você tivesse uma desaceleração mais forte do e-commerce em especial do mercado livre. E os dados que foram divulgados essa semana de mercado livre reforçam a percepção que eu tinha e que alguns analistas tinham que mesmo com a retomada gradual do varejo, né? Em função das campanhas de vacinação, parte dessa migração das vendas do varejo físico pro varejo online, ele veio pra ficar, né? Quando a gente olha, lembrando que o mercado livre, ele é muito atuante na América Latina, os três principais mercados do mercado livre é Brasil, Argentina e México. Esses três países estão entre os cinco mercados no mundo que mais crescem em comércio online, né? Em e-commerce. Quando a gente olha o volume de vendas que foi entregue pelo mercado livre nesse segundo trimestre, o volume de vendas foi quase 40% maior do que foi no segundo trimestre do ano passado. Isso e com o Brasil ganhando uma relevância muito grande dentro da operação do mercado livre. Lembrando que o mercado livre foi uma empresa que foi fundada inicialmente na Argentina. Quando a gente olha, né, dentro dos três países que mercado livre opera, o maior crescimento veio de Argentina, na realidade, mas é o menor mercado do mercado livre, que cresceu em torno de 60% as vendas, Brasil cresceu 40% e México, que também é relevante na operação, já está num processo de reabertura mais acelerado que o Brasil, cresceu 30%, isso falando basicamente em moeda local. Então, a parte de comércio online foi muito forte, mostrou uma resiliência muito forte, o número de usuários ativos cresceu 50%, quase 50% em relação ao que foi ano passado, então muito forte. Mas o mais importante de tudo isso não foi só a questão das vendas terem sido muito fortes, o mercado livre conseguiu com essas vendas rentabilizar, então a parte de EBITDA, né, eles conseguiram crescer 50%, 55% EBITDA em relação ao que foi apurado ano passado, então uma rentabilidade muito forte dessas operações também. Na parte, vale a pena comentar também na parte de vendas, porque eu vou comentar um pouquinho da parte de pagamentos também, que foi bem relevante, a parceria que eles fizeram com o Pão de Açúcar, recentemente, né, de entrega, fazer toda a parte de logística, entrega de produtos do Pão de Açúcar, foi muito relevante já nesse primeiro trimestre de operação, e a grande virada, né, do e-commerce também é a parte de entregar rápido, existe uma estatística que mostra que você consegue converter as suas vendas em 50% a mais se você reduz o seu prazo de entrega de 3 ou 4 dias para 2 dias, né, então eles também investiram muito logística recentemente, então em torno de 83% de tudo que é entregue pelo mercado livre é logística própria do mercado livre, e eles estão com mais ou menos 75% de todas as entregas entregando em até 48 horas, né, o prazo médio de entrega hoje no mercado livre é um dia e meio, e 75% de tudo que eles entregam é entregue em 48 horas, então esse também desempenho da parte logística, o investimento na logística fez com que as vendas aumentassem bastante, né, nesse último ano. Mas não foi só isso, não foi só a parte de varejo e a parte de rentabilidade do varejo, né, o mercado livre tem uma operação bem relevante de pagamentos hoje, e quando a gente olha o volume de transações, né, o que a gente chama de TPV, né, o volume de transações que foram utilizadas pela ferramenta Mercado Pago, também cresceu mais do que 50% no ano contra ano, né, a gente está falando, né, quando a gente olha a parte de transações em moeda local, em moeda foi mais de 70% de crescimento, a gente teve um crescimento muito forte também fora da plataforma, isso também é um vetor de crescimento muito importante, porque inicialmente isso era uma ferramenta que foi feita para você comprar dentro do mercado livre, e isso se expandiu para fora do mercado livre, hoje você tem conta digital, você tem crédito, então se expandiu também bastante, você tem um crescimento, né, de 100% ano contra ano fora da plataforma. A parte de crédito, né, então eles têm, eles concedem, depois que eles fizeram a conta digital e a concessão de crédito para os clientes também foi o portfólio de crédito, né, a carteira de crédito cresceu mais do que 40% no ano contra ano. Então, foi assim, o resultado ele surpreendeu basicamente em todas as linhas, né, na parte financeira, na parte de varejo, na parte de rentabilidade, e quando a gente olha, né, para o segundo semestre, mesmo com uma abertura, reabertura, uma abertura adicional da economia, a gente continua vendo perspectivas, né, eu vejo perspectivas muito positivas para o mercado livre, com novos investimentos, contínuos investimentos nessa parte de logística, eles pretendem investir no plano de fidelidade também, que deve também trazer um maior apelo para os clientes, eles pretendem continuar investindo na parte de crescimento, novas parcerias, eles fizeram recentemente uma parceria com o Arezzo para fazer a parte de uma loja da My Shoes lá dentro, existe possibilidade também de ter entregas de produtos de farmácia, então existem muitos vetores de crescimento muito importantes para o mercado livre nesse segundo semestre, mesmo com a questão da reabertura da economia. E o desempenho foi muito bom, ficou refletido no preço da ação, né, o mercado passou a ficar mais otimista e menos preocupado, a gente viu, né, nesses últimos dias, desde a divulgação do resultado, a ação subiu quase 15%, então refletindo todas essas perspectivas bastante favoráveis, esse resultado muito robusto que ela entregou nesse segundo trimestre.